Como desligar seu PC de um jeito diferente? Eu sou o Silvaldo Martins, vou mostrar pra vocês nesse vídeo como vocês vão fazer pra estar desligando o PC de vocês sem precisar vir no menu iniciar. Acessou a tela do computador de vocês, vocês vão clicar com o botão direito na tela vai vir aqui em novo e aqui em novo vocês vão vir aqui em atalho e aqui pessoal vocês vão digitar esse comando que eu vou deixar abaixo do vídeo pra vocês vocês vão digitar esse comando, ok? Digitou esse comando, vocês vão vir aqui em avançar lembrando que eu vou deixar esse comando abaixo do vídeo pra vocês estarem acessando e facilitando a vida de vocês, tá bom? Então vocês digitaram o comando, vocês vão vir aqui dar um avançar vai dar um concluir, deu um concluir vocês vão vir aí na área de trabalho de vocês já foi criado um atalho aqui na área de trabalho vocês vão clicar com o botão direito aqui na área de trabalho de vocês clicou com o botão direito, vocês vão vir em propriedade foi propriedade, vocês vão vir aqui alterar ícone vocês vão sobrinha esse ícone aqui ó e vai dar um ok feito isso, vocês vão vir aqui dar um aplicar e vai dar um ok foi criado o ícone na área de trabalho, ok? vocês podem estar arrastando esse ícone aqui pra arar a barra de tarefa e aqui toda vez que vocês quiserem desligar o computador de vocês sem precisar usar o menu iniciar é só vocês clicarem nesse ícone que o computador de vocês vai ser desligado através desse ícone aqui, tá bom? então testa-lo de vocês, faça-lo de vocês eu tenho certeza que vocês vão gostar vocês podem estar deixando aqui também o ícone na área de trabalho de vocês então pra vocês, se vocês não quiserem vir aqui e ligar no menu iniciar é só clicar nesse ícone que vai ser desligado aí de uma maneira diferente o computador de vocês não vou desligar porque eu estou gravando se eu fizer isso, é lógico não vai sair o áudio nem vídeo pra estar mostrando pra vocês era isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês faça-lo de vocês, é muito fácil lembrando que eu vou deixar o comando abaixo do vídeo pra vocês estarem fazendo aí também no de vocês pode colocar esse ícone aí e testar se realmente ele funciona agradeço a todos vocês fica a todos vocês com Deus e até o próximo vídeo fui!